Dá pra ficar perdido no meio de tanto sofá, né? É a Sofá e Companhia. Tenho certeza que você já conhece essa loja, super conhecida, porque aqui tem um montão de modelos e opções de sofá. Sofá-cama, sofá no estilo mais clássico ou no estilo mais moderno, do jeito que você quiser, você encontra aqui com preço especialíssimo. São 98 modelos de sofás, tem mais de 490 padrões de tecido pra você escolher e revestir o sofá do jeito que você quiser. É opção legal e eu vou começar te mostrando aqui um sofá-cama super interessante. Olha só, um sofá-cama com um baúzinho pra você colocar as suas tranqueiras. Esse daqui tá em algodão, tá? Eu vou puxar aqui pra você sentir, vira uma cama de casal pra você colocar no seu quarto de hóspede, na sua sala de TV, naquele espaço menor da sua casa, tá? O preço, a partir de 5 milhões e meio aqui na Sofá e Companhia. E vem passear pela loja, tem um montão de opções pra você escolher. Um sofá-cama, cama de solteiro, se você quiser, tá? Tem vários padrões de tecido à sua escolha. E olha só esse super sofá aqui. Paulinho, você demonstra pra gente como é que funciona? É um sofá-cama múltiplo, olha, múltiplo mesmo, tá? Tem 32 posições pra você escolher a que você quiser, tá? Ele fica virado pra cá, virado pra cá. Ele vira uma cama de casal. É super fofinho. Tem baúzinho também embaixo, certo? Olha lá, ó. Baúzinho. A partir de 3 milhões e meio, você também pode escolher o padrão de tecido pra colocar nesse sofá-cama múltiplo aqui na Sofá e Companhia. E agora pra encerrar, tem um conjunto de estofado clássico, 3 e 2 lugares. Ele tá em Gobelém, tá? Pode ser também jacar ou então outra opção de tecido. Só você escolher. O preço? 13 milhões e 600 aqui na Sofá e Companhia. Você tem que aproveitar, correr nessa super promoção que só vai até quarta-feira, tá? Amanhã eles estão abertos aqui das 10 até as 18 horas. Tem estacionamento. É super fácil. Você encontra aqui na Avenida Paquembu. 925, o telefone da Sofá e Companhia é 826-3677. Então vem pra cá, aproveita a Sofá e Companhia com um montão de opções em sofá pra você.